Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais vídeos em época de GTA V Onde eu vou ensinar um Albreed muito foda aqui pra vocês Então você vai precisar do que? De um helicóptero, certo? Pra que você vai precisar de um helicóptero? Pra toda vez você poder recarregar aí o seu paraquedas Beleza, você está no helicóptero, sai, você pode chamar um veículo seu Ou pegar um lá da Merweather Vai precisar de um carro e a localização é esta daqui Você vai vir aqui, tá vendo? Bem aqui E nós vamos mirar no prédio que está aqui embaixo Então vamos lá, você vai fazer o que? Colocou o carro nessa posição aí, vai subir aqui Vamos lá, sobe aí, isso Vai vir aqui novamente, subiu Já vem aqui, aperta X Pra você simplesmente Como que eu posso dizer? Pra você simplesmente Puxar o paraquedas E aí você vai controlando ele Nessa direção aqui Onde estão mostrando como vocês vêm ali no mapa Já apareceu um outro apartamento Com o cifrãozinho ali Com o ganho, certo? Então vamos lá, vamos descer um pouquinho aqui É naquele ali Naquele que tem o cifrãozinho ali Vocês vão ver Que vai dar pra você subir em cima dele Então vamos lá Vamos continuando aqui, certo? Daqui a pouco ele vai dar uma renderizada A gente vai passando aqui por ele Vai passar direto Certo? E agora nós vamos fazer a curva aqui Segurando L1 e R1 E como vocês vêm aqui Ai Ai, não vai dar tempo Ah, caramba Onde eu caí, velho? Ah Acabei caindo ali no local errado Vocês viram que eu desci demais Então eu vou fazer de novo Já volto com vocês E é nóis Bom, galera Voltamos aqui, certo? Então simplesmente Você vai colocar aqui o carro de novo Nessa posição Nossa, já saiu do carro ali Vai vir aqui Vai entrar no seu helicóptero Pra carregar O Simplesmente o paraquedas, certo? Uma vez que ele montou ali Que a hélice ligou, ó O helicóptero tá carregado Sai que vai explodir o meu carro Aí, beleza Carregou o helicóptero Carregou o paraquedas Vem aqui Sobe Sobe novamente E já puxa aqui O paraquedas Já segura L1 e R1 E vai só Na maciota aqui, galera Vai só na maciota Em direção Aquele prédio lá na frente A qual Vocês já viram ali Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue agora Por que eu tô mostrando isso aqui? Porque eu trago todos os Walbrits Possíveis e imagináveis do jogo Então era mais um aqui Você não precisa ter o apartamento, tá? Pra você cair em cima Então Isso é bacana Porque inicialmente Eu pensei que tivesse que Ter o apartamento Aí ia ficar meio Meio chato, né? Você precisar ter Tipo o apartamento Gastar um dinheiro Só pra conhecer Uma localização aí Bugadona Do jogo Então vamos lá Segura aqui L1 e R1 de novo Acho que agora vai dar certo Vamos Cai em cima Pelo amor de Deus Isso Isso, neném Usa todos os seus dots Aí Não cai não Não corre não Isso Caímos aqui no local certo Certo Então É um local que dá pra você ver Todo o inferior aqui Do apartamento Dá pra você dar tira Aqui seria Todos os cômodos Do apartamento Closet O banheiro ali Aqui tem uns degraus Deixa eu ver se eu colocar Em primeira pessoa Pra ver se Ó Ficou melhor, né? Em primeira pessoa Fica mais bonito Dá pra você ver aqui O ambiente Olha que barato, velho Tá tipo de cima Do AP Aqui temos o banheiro Vamos ver se a gente Jogar em primeira pessoa Olha lá Tudo que você colocar Em primeira pessoa Consequentemente Você vai conseguir aí Fazer com que renderize Todas as paradas Vamos aqui Aqui tem que dar uma subidinha Ou não consegue mais? Acho que já desceu Já não sobe mais Mas vamos ver Se a gente consegue aqui, ó Vamos pelo outro lado Tem um outro lado aqui Aí Vou cair Ah Não acredito Caí dentro do apartamento Vocês viram? Que tinha bugado total ali, velho Acabei caindo dentro do apartamento Eu vou fazer de novo Vou chegar lá E já volto aí com vocês Pra gente poder explorar Essa área aí Com vontade mesmo, galera Bom, galera Voltamos aqui, certo? Já estamos aqui Mesma coisa Caí em cima aqui novamente E aí como vocês podem ver Agora nós estamos aqui na sala O apartamento renderizou aqui Praticamente todo Temos aqui a sala Olha o celular Temos ali O escritório, ó Eu não vou nem descer Porque se eu descer aqui Depois eu não vou conseguir subir Pra poder mostrar o restante O escritório aqui Onde nós fazemos os assaltos Aqui Nós temos Deixa eu ver Se eu for pra lá Acho que eu vou acabar caindo No... Aí, ó Aqui nós temos aquele hall Do apartamento Aqui o elevador, certo? E aí é muito louco, velho Você vir aqui E conseguir fazer Andar em cima Sobre o apartamento Aqui é muito top Muito foda De verdade Então era basicamente isso Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando Mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque eu não posso perder Nem o conteúdo Também as pages De GTA A qual eu faço parte Queria mais uma vez Agradecer a presença De todos, certo? Queria também falar pra vocês Se vocês estão gostando aí De ficar aí vendo Toda hora A minha linda Cara feia Se vocês estiverem gostando Não esquece aí De comentar E deixar nos comentários Se tá bacana A questão das face cams Também Sobre o microfone Se melhorou Porque eu acabei Como vocês estão vendo Ainda tem alguns vídeos meus Que vai Aqui nós estamos Aqui no closet Você vem aqui no closet Chega perto Ele acaba Tirando a textura De renderização Aqui seria O banheiro Certo? E aqui nós estamos Em cima Do nosso quarto Então Se você Se tiver melhor aí O áudio Vocês vem me avisando aí Vamos conversando aí Pra que possa melhorar Cada vez mais Momento bom aí Do canal Mais de 100 mil inscritos Fiz um vídeo aí Mostrando meus setups Caso você não viu Não esqueça aí De dar uma olhadinha Certo, mano? E vamos lá Vamos tentar cair aqui Naquela parte Aonde eu caí Aquela hora Vamos ver se a gente consegue Cair aqui no apartamento Aí, ó Ah, caiu pro lado de fora Do AP Pra você que tivesse caído Pro lado de dentro Então é isso Valeu, galera Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo Nessas suas bunas gostosas E gordas E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau